A gente acompanha por internet, através de amigos, que o futebol realmente está crescendo. O Rive agora subiu para a Série C, vai estar no cenário brasileiro. E Alts, a cidade onde eu cresci, está na primeira divisão do Piauiense. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Fico feliz e vou estar sempre torcendo para que o futebol piauiense cresça mais e mais, para que possa mostrar os talentos que aqui no Piauí tem. É sair daqui, graças a Deus, tem me colocado em lugares bons, onde eu tenho sido muito honrado. Então, eu fico muito feliz e grato a Deus por tudo que está acontecendo no Piauí. O Alts tem apenas dois anos de formação. Já vai para a sua primeira Copa São Paulo de Futebol Juniores. Está disputando o seu título de uma Série B e pode, claro, e vai disputar no próximo ano a elite do futebol piauiense. Está muito rápido a evolução do futebol, Alts? Muito rápido, assim como foi Deus na minha vida. Minha vida foi muito rápida. Em menos de três anos eu estava no atleta paranaense, no elenco que estava sendo campeão brasileiro. Então, é muito bom. Eu creio que isso é fruto de trabalho. Eu creio que quando tem pessoas sérias trabalhando, com honestidade, pensando no melhor do futebol, dos atletas, do torcedor, que faz parte, que é importante num momento como esse. Então, eu creio que quando há seriedade, as coisas acontecem. Eu creio que quando você planta, você vai colher. É isso que o futebol está fazendo, é isso que o povo de Alts está fazendo, a direção de Alts está fazendo. E eu creio que vai colher bons frutos. Você tem uma história no futebol pernambucano, uma história no futebol brasileiro. Conta mais da tua trajetória e fala o que tu está esperando para 2016. Em Pernambuco, eu cheguei em 2010. A equipe de Santa Cruz não tinha nem séria. A gente tinha que ir para o estadual para conquistar a vaga na Série D. Mas Deus reuniu pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. Em 2011, a gente deu um pontapé para que hoje a gente pudesse estar em uma Série A. O caminho foi difícil, mas eu creio que a mão de Deus estava sobre nossas vidas e as coisas aconteceram. E hoje, Santa Cruz está na elite do futebol brasileiro. Eu me sinto muito honrado, muito feliz e grato a Deus por esse momento. O que significa que o Santa Cruz tem uma imensa torcida, tem um grande goleiro que é você, hoje na elite. Demorou, mas voltou para a Série A. É, demorou, né? Eu creio que realmente tinha que ser um trabalho a longo prazo, né? Você estar em uma equipe que não tinha nem séria, de repente estar em uma Série A, realmente é muito trabalho, muito suor, muita fé em Deus, né? E pessoas que Deus abriu as portas para estiverem ali reunidas. Eu creio que quando há união, as coisas acontecem, porque ali o Senhor ordena a bênção. Eu creio que as coisas são pessoas que mesmo tejam pessoas que estão sendo quando você tem uma união, masações que sim, não sabem se lembrar do que. O que é isso?